Olá pessoal, galera top! Seja bem-vindo ao canal Orei do Mel. Forte abraço a todos. Queremos agradecer a Deus pelo crescimento do canal e também agradecer a Deus pela sua vida que está se inscrevendo. E você que está chegando agora, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ok, meu amigo, então? As nossas orações estão sendo efetuadas pela sua vida, pela sua família, para que Deus possa bem-suar você em qualquer área da sua vida. Certo, meus amigos, então? Hoje, pessoal, dia 14 de março, é a melogueira cheia. Fui pegar ali na piária e já tem bastante para passar na centrífuga. E tem mais algumas agora para ir buscar no apiário. Já é tardinha, já passou um pouco aquele calor. E eu vou mostrar alguns passos para você. Olha aí a água, a água tem abundância aí, são três açudes. Para as abelhas, também pouca chuva. Muitos dias tem chuva aqui nessa região, as pombas. Estava tudo cheio de pomba aí, bebendo água. Só que tem bastante abelha, apis, né? Na beirinha aí, pegando o liquidozinho que precisa. Ok? Meus favos aqui, eles estão bem carigadinhos. E, na medida do possível, eu vou mostrar aí os passos, né? Certo, pessoal? Então, é bastante mel, é bastante trabalho. Mas Deus está no comando de tudo. Deus está à frente de tudo. Certo, meus amigos? Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que está assistindo esse vídeo, faça isso, né? Venha fazer parte do canal do Rei do Mel. Venha dar uma ajuda aí, né? Dá uma mãozinha aí para o Rei do Mel. Se inscrever no canal, ok? Talvez você tenha assistido os vídeos, mas não tenha feito isso ainda, né? Eu peço de coração que você se inscreva. Deixe seu joinha, né? Dê a sua curtida. Pode deixar seu comentário. Mas se inscreva e ative o sininho também, a direito do seu vídeo. Para você receber as notificações. Ok, pessoal? Então, um forte abraço. E, na sequência, estarei mostrando alguns passos aí, né? Da retirada do mel das caixas aí, né? E também da centrifugagem. Certo, meus amigos? E aí, pessoal? Está na sequência, né? Olha só. Olha o favinho carregado. Aquela ali. Deram aqueles favos ali. São as caixinhas núcleo, pessoal. Que não deu tempo para trazer as infinitivas. As caixas grandes como essa, no caso, ó. Como esse enxame aqui, pessoal, ele já recebeu a caixa definitiva. Enxame de divisão. Vai a caixa mãe. E lá tem uma caixa filha também já padrão, né? Então, olha só, pessoal, né? Caixinhos carregadinhos, né? Top de linha, né? Vai tudo para melogueira. Isso aí. Olha só. Venha em São de Deus, né? Olha aí, ó. Olha só. A palma é rugueira. O caim de mão está logo aí. É um top, pessoal. De 70 metros aí, que é só por Jesus para descer aí. A estrada está demorando um pouco, né? Para subir com o carro. Mas, até depois do inverno, eu creio que vai dar tudo certo. Então, é isso aí, pessoal. Esses favos serão desinterculados. E passado na centrífuga. E amanhã, né? Hoje é dia 14, amanhã é dia 15 de março, domingo. Eles vão ser devolvidos aqui para as caixas, né? A caixa que ficou sem o telhado é onde eu tirei o mel. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai encerar por aqui. Mas eu vou conseguir ainda, ó, mostrar alguns passos ali da centrifugagem. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Estes favos, né? Dessa melogueira. São dos enxames e divisão do ano passado, que este ano já estão produzindo. Veja bem. Estes favos aqui, como esses aqui de cima. Estes são favos, olha só, que foram dos enxames velhos, né? Dos profissionais. Olha só a largura deste mel. Para centrifugar, tem que tirar com um garfo. Mas estes favos mais grossos aqui, estou fazendo de uma forma um pouco diferente. Prende um pouco mais de cera depois e também não dá esse esmago na centrífuga na hora de passar ali, né? Aí é só retirar daqui com o garfo, ó. As partes que não passa a faca. Então, é show de bola, né, pessoal? Olha só. Elas construíram, né? Como nunca este ano aqui, chegou a quebrar o cachilho na descida doceira. Olha aí, ó, né? Olha que maravilha. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai finalizar este vídeo aqui. Tem muito serviço aí, tem várias melogueiras para centrifugar. E você, fique com Deus. Continue firme conosco no canal do Mel. E Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olha aí, pessoal Só para mostrar o que elas fazem De um dia para o outro Tirei os favos ontem E hoje Na devolução, olha o que aconteceu Só para incluir no vídeo Mas Para você ter uma ideia do que as abelhas fazem Já estavam puxando favos